Iniciando a entrevista coletiva com o autor do segundo gol da vitória do Botafogo diante do CRB, o volante Tariq. Tariq, a primeira pergunta. Os últimos treinadores colocaram você como reserva. De forma honesta e jogando seu futebol, você mostrou capacidade e competência para buscar o seu lugar como titular. Esse gol deixa a sua situação mais confortável para convencer mais um técnico que a sua titularidade é mais que justa e incontestável? Bom dia. Na verdade, com o Leandro eu acabei pegando Covid e perdi algumas partidas, mas após isso ele me colocou como zagueiro. Com o Bayern eu realmente comecei fora, mas com muito trabalho eu voltei à titularidade. Eu acho que isso é uma decisão que o treinador toma, que eu tenho que respeitar. Eu tenho que trabalhar para conquistar o meu espaço e é assim que eu venho fazendo. A segunda pergunta para você, Tariq. As três vitórias seguidas na Série B deixam um ambiente mais leve para que o time corrija algumas situações, como as finalizações. O próprio Adilson apontou que o Botafogo precisa melhorar o arremate ao gol. Você enxerga assim? Onde o time pode melhorar mais e qual tem sido o ponto forte desse Botafogo na Série B? Iniciamos muito bem o campeonato nessas três primeiras rodadas, mas eu acredito que a gente deva manter os pés no chão, porque o campeonato é muito longo. A gente deve pensar jogo a jogo e ir melhorando as questões que têm que ser melhoradas. Trabalhar para isso, claro que tem que ajustar muita coisa ainda. Como eu falei, a competição é longa e devemos pensar jogo a jogo. A próxima pergunta, Tariq. Botafogo e Ponte é um clássico do interior sempre com muita rivalidade. O adversário tricolor ainda não venceu na competição. Pode ser uma boa oportunidade para trazer pontos ou ponto de Campinas? Então, como você falou, eles ainda não venceram na competição, mas isso não deixa o jogo mais fácil. A gente vai jogar fora de casa. Se eu não me engano, a torcida da Ponte Preta volta nessa próxima partida também. Eles são muito fortes no estádio deles, mas assim como no ano passado a gente venceu lá, esse ano a gente pode ir buscar pontos novamente e quem sabe vencer a partida. Tariq, para esse jogo contra a Ponte Preta, você acredita que pela sua voluntariedade e futebol apresentado, deverá ser escalado como titular ao lado do Guilherme Madruga? Então, essa é uma decisão que quem toma é o Adilson. O Adilson é a comissão técnica, eu estou à disposição dele, caso ele optar por mim. Eu venho trabalhando, venho buscando meu espaço e é dessa maneira que eu vou continuar. A próxima pergunta para você, Tariq. O Botafogo tem 100% de aproveitamento na Série B e tem uma defesa que tomou apenas um gol até aqui. Já a Ponte ainda não venceu e perdeu dois dos seus principais jogadores que foram expulsos, Matheus Jesus e Jé. O Botafogo é favorito para esse jogo? Fale sobre o adversário. Então, como eu falei anteriormente, isso não torna o jogo mais fácil. A Ponte Preta é muito forte em Campinas, mas a gente também vem criando uma casca, criando um grupo forte. Então, eu não vejo como favoritismo. O jogo vai ser muito difícil e a gente deve ir muito focado e concentrado para buscar a vitória lá. Tariq, no que a participação do Botafogo na Copa do Brasil pode ajudar o time na Série B? Qual foi a experiência que o time ganhou na Copa do Brasil? Cite uma, por favor. Então, contra o Santos, o Adilson acabou usando um time mais alternativo, com jogadores que não vinham atuando, que era o meu caso também. Então, eu acho que ele ganhou algumas peças, ganhou alguns jogadores também que não vinham tendo minutos em campo. Então, eu acho que esse fator ajudou o nosso grupo também a mostrar que tem um nível alto. Então, acho que esse foi um fator que foi muito positivo. E a última pergunta para você, Tariq. Você ajudou o clube jogando como zagueiro, foi titular absoluto com o zago. Paulo Baier chegou e você perdeu essa titularidade. Reconquistou mostrando seu valor e foi um dos destaques do acesso. Chegou a Adilson e novamente você foi sacado do time. Como você se sente com essa situação e por que isso se repetiu? Então, ninguém gosta de sair do time. É o meu caso também, né? Eu acredito que nenhum atleta gosta de ficar fora, como falei já anteriormente também em uma outra ocasião. Mas isso faz parte do futebol. A gente tem que respeitar as decisões que são tomadas, que são impostas. E tenho que trabalhar mais, né? Que é o que eu acho que pode fazer com que eu reconquiste meu espaço. É o que eu venho fazendo também. Também, fora de campo, eu agradeço minha família que também me apoia muito, que me ajuda muito. A todas as pessoas que torcem por mim também. Então, isso é uma coisa que faz parte do futebol e que a gente tem que aceitar, tentar aceitar da melhor maneira possível.